Bom dia a todos e a todas. Agradeço à Faculdade de Direito de Lisboa, na pessoa do seu Diretor, o seu Professor Pedro Romano Martínez, o privilégio de mais uma vez estar na minha Faculdade de Direito. Agradeço também as referências elogiosas, penso que não merecidas, que me fez. É um privilégio sentir-me novamente aluno nesta casa e poder testar a minha capacidade de aprender com todos os presentes. Ficito a organização por esta realização, a Faculdade de Direito, o Centro de Investigação de Direito Privado e os seus coordenadores, o Sr. Professor António Menezes Cordeiro e o Sr. Professor Charter Marchante. Vamos dar início, portanto, aos trabalhos nesta primeira mesa, com este importante tema, os tribunais, o direito e a lei, que de imediato nos traz a acolação dos e das forças, com que todos os dias somos confrontados nos tribunais e não só. Por um lado, a interpretação da lei e por outro lado, a separação de poderes. Um e outro fazem parte dos textos dos artigos 202 a 204 da Constituição da República Portuguesa, e, sendo certo, que, relativamente à interpretação da lei, todos reconhecemos, ou recordaremos, os princípios que estão considerados no artigo 9 do Código Civil, e também o ensaio sobre a teoria da interpretação das leis, interpretação e aplicação das leis a duas mãos, portanto, dos seus professores Manuel de Andrade e Francisco Ferrara, que era uma das primeiras obras que nos era indicada para estudo desta matéria. Da prática atual e antiga dos tribunais, fica-nos, por vezes, a ideia de algum apego à letra da lei e de que tanto o artigo 9 do Código Civil, os princípios consagrados, como o ensaio, continuam atuais e muito avançados. Redumido à separação de poderes, sendo certo que não me recordo, não vislumbramos, que exista qualquer conflito nesta área, lembro-me, todavia, de episódios de alteração da lei em sentido contrário à corrente de juiz prudencial fixada ao maioritário, lembro-me, também, do papel precursor da doutrina e de juiz prudência na consagração legal expressa de alguns institutos, embora não na área do direito civil, mas na área do processo penal, recordo-me, por exemplo, da figura do assistente, que foi uma criação doutrina e juiz prudencial no âmbito do Código de Processo Penal de 1929, e, no âmbito do direito penal, da figura do crime continuado, também uma criação juiz prudencial e doutrinal, que depois veio a ter consagração no Código Penal de 1982. Recordo também, recentemente, situações de hesitação coletiva, como as que, ainda recentemente, aconteceram com o denominado alojamento local, uma área em que o Tribunal da Reção de Lisboa se viu, também, e muito bem, envolvido. Para tratarmos toda esta temática, ou todos os temas que se situam à volta dela, temos entre nós, os senhores professores e doutores, António Menezes Cordeiro, que tratará o tema História e Direito Comparado na Interpretação da Lei. O senhor professor, o doutor António Menezes Cordeiro, eu diria que é todo desconhecido, especialmente nos tribunais, é, com certeza, um dos nossos professores mais citados em tudo quanto é decisão judicial, de qualquer maneira, eu recordo que sabemos que é a professora que trata do Grupo de Ciências Jurídicas da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, e gesteu ali na Faculdade de diversas funções académicas, designadamente o Presidente do Conselho Diretivo entre 89 e 91, o Presidente do Conselho de Científico entre 98 e 2001, foi também o Presidente do Centro de Arbitragem Comercial da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa no mandato de 2016-2019, regeu as disciplinas de teoria do direito, direito reais, direito às obrigações, intersócio do direito, teoria geral, direito civil, filosofia do direito, direito à economia, direito ao trabalho, direito bancário e direito comercial, aliás, eu diria, seria preferível dizermos a área em que o Sr. Professor não trabalhou e muito bem, como todos sabemos. É autor de três centenas de publicações, penso que já há mais do que isso, de que destaco da boa fé, o Tratado de Direito Civil, o Direito de Trabalho, o Direito Bancário, Direito Comercial, Direito de Sociedades, Direito de Seguros e Tratado de Arbitragem, é juros-consulto, árbitro nacional e internacional e advogado. É coronel científico do Centro de Investigação de Direito Privado, organizador, portanto, deste colóquio, e é também Presidente do Instituto de Direito de Trabalho da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. É sempre um prazer fazer a apresentação do Sr. Professor. Sr. Professor, tem a palavra.